Música Meu amor, podemos enganar-nos totalmente Mas sabes aquilo que a gente sente É só amor, não vai mudar Nosso amor é uma chama que a toda hora Diz-me que não vais embora Tu voltaste para mim Pois só eu sei a falta que esse amor me faz Sem ti já não sou capaz Por amor, diz-me que sim Meu amor, como foi lembrar nosso passado O tempo nos lavava e agora amor Não vai mudar Meu amor, podemos enganar-nos totalmente Mas sabes aquilo que a gente sente É só amor, não vai mudar Nosso amor é uma chama que a toda hora Diz-me que não vais embora Por voltares-te para mim Pois só eu sei a falta que esse amor me faz Sem ti já não sou capaz Por favor, amor, diz-me que sim Nosso amor é uma chama que a toda hora Diz-me que a toda hora Diz-me que a toda hora Diz-me que não vais embora Diz-me que a toda hora 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 Diz-me que a toda hora